Hey guys, eu sou a Natsumi, esse vai ser o How I Unbox, do DVD do EXO, o Edition. Minha caixa está aqui, então vamos abrir. Eu estava bem ansiosa para receber esse DVD, porque pelo que tinha visto assim das fotos de quando saiu, quando eles anunciaram e colocaram no site que eu comprei, que foi o que estava for you, eu tinha visto as fotos e estava muito bonito. E aí junto eu pedi o álbum do Luna, que a minha irmã queria. Ele está aqui junto. Aqui está o álbum do Luna que ela pediu. Aqui está o meu DVD, lindinho. Esse é o pôster que veio com ele. Ah gente, eu estou um pouco louca porque eu fui no show do Cardi, então ele tem um monte e eu estou um pouco louca, eu acho. Aqui o pôster. Eles estão muito lindos nessa foto, que é a foto que eles colocaram no show, quando eles estavam fazendo. Ai, eles parecem tão paraíso, mas esse era o conceito mesmo. Agora a gente vai abrir o DVD. Esse DVD vem com o photocard, então vamos ver de quem vai ser. Que lindo. Ele tem as letras, tudo aqui escrito de dourado. Ele tem um alto relevante, um pouco leve, com um brilho, porque ele é todo fosco. Aí ele é com brilho e tal. Ai que lindo. Meu Deus. Sabe, então ele sai desse jeito. Oh, olha essa capa. Que lindo. Oh, meu Deus. É muito lindo, eu não acho. Abre assim. Uau. Fala no meu Cardi. Ai meu Deus, como é meu Cardi. Isso. Surrou. O Cardi é de latinho. Mas aqui ele é assim ao contrário. Meu Surrou. Uau. O meu Exordion Dot. Aquele que eu comprei eu fiz um unboxing. Vocês podem ver clicando aqui. Também veio a Cardi do Surrou. Aqui estão os dois DVDs, que são muito lindos também. E tem essa carta. Que eu coloco o dedo. Ai, coloco o dedo aqui. Puxa. Aqui tem, tipo, os fotocards. Não, fotocard não. Tem uns. Os cards. Olha. Ai, ele é de atrizinho. Que lindo. Olha que lindo. Esse que tem um selo também. E tem as fotos, né. E todos, eu acho que ela tem. Assim. E aqui tem todas as fotinhos. Só que eu vou mostrar depois. Não bota certinho todas as fotos. Mas assim. Trás. É muito lindo as fotos. Eu vi alguns produtos. Tipo, não muito. Mas tipo, esse show tá maravilhoso, né. Então, eu já sei que as fotos vão estar muito boas. Agora eu vou mostrar todos os detalhes. desse DVD maravilhoso do Eixo. Tchau. 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 Tchau.